e sempre ele pede para o Roberto Gui jogar atrás da linha da bola, o Roberto passa da linha da bola toda hora olha a bola rolada, 6 minutos no sítio do Roberto Gui GOOOOOOOL Roberto Santos Robson, camisa 16 20 minutos, torcedor do tempo, sai o gol do Santos na bola do Miro passe do Rony, recebeu o Robson, bateu o cruzado no cantinho e não deu para o Luiz 1 para o Santos, 0 para o São Caetano tentou uma, mandou por cima, tentou duas, o goleiro defendeu, na terceira, o Robson marcou o Nélio Carmona ele entrou muito bem no jogo, o Rony, o Rony deu um belo passo para ele, conseguiu enxergar que o Robson estava ali, o Robson, como você disse, ele tentou as três vezes, a primeira ele bateu muito mal sozinho tá aqui, aí o Madison vai disparando ultrapassando o divisório do campo, fez o passe na frente Robson dominou, vai invadiar o goleiro, saiu, vem o ataque gol gol do Santos de novo, Robson camisa 16 contra-ataque do Santos passe do Madison o Robson teve tranquilidade para invadir a área, esperar a definição do goleiro e tocar com categoria Robson tinha posição legal, Robson e ele marca o segundo gol dele no jogo Santos 2 a 0 para cima do São Caetano sorriso aberto na combinação do Robson e do Camona do São Caetano